Seguinte, neste vídeo aqui de atualização de nossa carteira de investimento modo free, estarei te mostrando como lucrar no piloto automático no mercado de criptomoedas sem precisar investir um real do bolso. Então coloque aí comigo, assista esse vídeo aqui até o final. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E para você que não me conhece, prazer, sou o Giovanni Lopes e aqui em nosso canal compartilhamos os melhores conteúdos sobre o mercado de criptomoedas para você aprender como funciona o mercado e, claro, como ganha dinheiro. Neste vídeo aqui especial de hoje estarei te mostrando como estou fazendo para gerar lucros de verdade no mercado de criptomoedas, no piloto automático e, o melhor de tudo, sem precisar investir um único real do meu bolso. Então vem aqui comigo, confira esse conteúdo aqui até o final. Bom, primeiramente eu preciso explicar aqui para você que é novo no canal o que é a carteira de investimento modo free. Bom, a carteira de investimento modo free é uma saga que eu criei aqui no canal onde eu compartilho a minha trajetória de como eu estou montando a carteira de investimento sem precisar tirar um real do bolso. Então este é o conceito da carteira de investimento modo free. E como é que ela funciona mais ou menos na prática? Funciona assim. Eu ganho criptomoedas gratuitamente na internet de diversas formas e aplico estratégias de investimento sobre este saldo dos ganhos para multiplicar os meus ganhos gratuitos. Então, a partir do momento que eu ganho uma criptomoeda gratuitamente é como se eu estivesse investindo uma certa quantidade ali. Então, ganhei 10 tokens, é como se eu tivesse comprado 10 tokens. Entendeu? Então, a estratégia se resume nisso. Então, eu ganho uma criptomoeda gratuitamente aqui se esta criptomoeda gratuitamente é promissora eu simplesmente guardo ela na minha carteira e o máximo que eu puder ganhar dessa moeda eu vou estar ganhando. Guardo ela especulando a valorização. Se este ativo que eu guardar, obviamente eu só vou guardar se for um bom ativo ele tende a valorizar. Quando valoriza, eu vendo parte dela para obter só o lucro ou vendo toda ela. Agora, se for uma moeda que não é interessante, não é promissora eu vendo essa moeda no momento que eu ganho e compro outra promissora. E assim a gente vai indo. Vai aplicando o que chamamos de hold que é aquele cara que investe a longo prazo no nosso caso, que a gente também pode trazer para essa realidade. Então, é assim que funciona a nossa carteira e a gente já está com resultados muito bons. E aí eu fico compartilhando toda a trajetória. Então, este vídeo aqui de hoje é mais um vídeo para atualizar todos que seguem aqui a nossa saga. Então, a nossa base é carteira de investimento para longo prazo. Só que a gente também vai implementar com outras estratégias. Neste vídeo aqui de hoje, estarei justamente introduzindo aqui para vocês uma nova estratégia que é através da geração de lucros automático. Então, uma vez que eu ganho saldos gratuitamente, criptomas gratuitamente, eu pego esse saldo para reinvestir em diversas estratégias. Daí você já entendeu que eu não preciso investir, mas eu vou compartilhar aqui toda a estratégia para estes ganhos aqui. Então, assim, eu vou estar compartilhando a tela do meu celular com você agora. Já está na tela. Onde eu estarei te mostrando aqui os meus lucros, antes de mais nada, com este recurso. Olha só, estando aqui no aplicativo, que é a ferramenta que a gente vai estar usando para essa geração de lucro automática, eu vou clicar aqui, ó, composição da receita. Aqui eu consigo ver os meus ganhos através deste aplicativo. E os meus ganhos estão aqui em 31 dólares e 75 centavos. Podemos arredondar para 31 dólares e 76 centavos. O que já dá mais de 150 reais no completo piloto automático. Então, estes aqui são os meus ganhos. Lembrando que os meus ganhos, que esta ferramenta aqui vai gerando, eles já ficam diretamente lá na Binance, o que é 100% seguro. Perfeito? Então, entendeu inicialmente a coisa? Vamos aqui agora para a prática, onde eu estarei te mostrando como é que funciona esta estratégia. Olha só, já estou compartilhando a tela aqui do meu computador com você, porque aqui eu desenhei toda a estratégia. A gente vai seguir passo a passo aqui. Mas nada, eu esqueci de mostrar uma coisa para você, que é de suma a importância, que é do nosso relatório da nossa carteira de investimento modo free. O último vídeo que eu fiz aqui para esta nossa saga, este aqui foi o relatório que eu passei. Nesta folhinha aqui é sempre o resumo de cada vídeo. E eu vou passar aqui para você, para que você entenda os valores aqui que a gente vai estar aplicando na estratégia. Olha só, dá para você ver aí. 1.670 dólares e alguns centavinhos. Este aqui é todo o valor que a gente tem investido em nossa carteira para hold. Ou seja, são as moedas que a gente ia ganhando e ia juntando. E toda moeda que a gente ganha, por exemplo, eu ganhei 10 tokens e estes tokens estão valendo 10 dólares, eu já adiciono aqui. Investi 10 dólares e assim sucessivamente. Aqui também entra aquelas ocasiões que eu vendo uma moeda, pego o saldo para investir. Por exemplo, estou com uma moeda aqui, lucrei 10 dólares nela, usei esses 10 dólares para recomprar moedas, vai aqui. Então, este aqui é o valor que está na nossa carteira. Na nossa carteira de investimento Madufri, nos outros vídeos da saga, você pode estar vendo aqui no nosso portfólio este valor aqui. Perfeito? E aqui temos duas outras informações. Lucro realizado. Ali está em 398 dólares e alguns centavinhos. Este aqui é o lucro que a gente pegou já vendendo moedas. Este lucro aqui está em USDT, esperando oportunidades para a gente investir. Seja em hold ou em outras estratégias. E aqui temos gordura. O que é a gordura? É a soma deste valor aqui de lucro realizado com outros ganhos que a gente obteve. Por exemplo, o aplicativo Quai eu ganhei saldo em reais, mandei diretamente para a corretora ir lá convertir em USDT. Então, este aqui é a somatória de valores que a gente ganha à parte, juntamente com os lucros realizados. Perfeito? Então, se atente a este valor aqui. Este valor aqui que a gente tem disponível para investir no momento, é todo ele. Então, eu posso voltar aqui para a tela do meu computador para a gente dar início aqui à estratégia, tá? Só desfazer aqui, beleza. Olha só, como lucrar no piloto automático no mercado de criptomoedas sem precisar investir. Primeiro passo. O primeiro passo é ganhar criptomoedas gratuitamente na internet ou ganhar dinheiro grátis na internet de alguma forma. É o que eu expliquei anteriormente para você. Vou ganhar as moedas. Uma vez que eu ganho a moeda, eu tenho um saldo. Eu posso guardar essa moeda, esperar a valorização dela ou eu posso vender essa moeda e obter saldo em USDT para reinvestir, tá? É a estratégia base. E aí, eu listei aqui para você algumas formas de você estar obtendo criptomoedas gratuitamente. Temos aqui o Airdrop, que é uma ótima opção. Para mim, está sendo uma das melhores opções no momento. Eu vou já te explicar por quê. Temos aqui aplicativo de mineração em nuvem. É outro sistema também que eu gosto bastante de usar. Neste caso aqui de aplicativo de mineração em nuvem, eu ganho criptomoedas que têm um baixo valor de mercado, que são novas ou, em alguns casos, moedas que ainda não têm valor de mercado, porém, eu acredito em seu crescimento. Temos aqui falsetes, que é a que eu menos uso por falta de tempo. Então, você vai ter que ter um tempo aqui a mais para aplicar nas falsetes. E ela vai pagar, em geral, mais pouco do que as outras formas. Temos também aqui jogos NFTs, que é algo que está em alta. Então, tem vários jogos aí, free to play, onde você pode jogar gratuitamente e ganhar dinheiro. Então, assim, como eu falei, a primeira opção é a que está sendo mais válida aqui. Por quê? Porque o Airdrop, em questão de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, você já consegue fazer um Airdrop. E se for um bom Airdrop, você consegue ganhar quantidades generosas dependendo do Airdrop. Então, assim, o último Airdrop que eu fiz, eu até compartilhei aqui no canal com vocês, eu ganhei ali 237 dólares, se eu não me engano. Deu ali por volta de 1.200 e poucos reais gratuitamente. Eu levei em questão de 5 minutos para fazer esse Airdrop. Tive a oportunidade de ganhar e ganhei. E aqui eu já quero entrar em uma questão que é o seguinte. Muitas pessoas colocam dificuldades, barreiras, dizendo o seguinte. Sempre que eu trago aqui uma oportunidade de ganhar criptomédia gratuitamente, vem alguns aí e comentam. Ah, mas isso aí é só para quem tem canal no YouTube, porque pode indicar muitas pessoas, coisas e tals. De fato, alguns aplicativos, você só consegue entrar se tiver, se você consegue indicar, por exemplo, 1, 2, 3, 5 pessoas. Mas outros, você pode começar de forma sem precisar indicar ninguém. Outros têm o sistema de indicação para você impulsionar os seus ganhos. Ou seja, você vai ganhar, obviamente, mais sem indicar mais pessoas. O que não quebra, o que não te impede de você usar o que você tem para ganhar. O que as pessoas querem comparar uma coisa com a outra, e se ela não ganha o mesmo que a outra pessoa, ela já não faz. Só que também tem várias possibilidades de você ganhar sem precisar indicar ninguém. No caso deste Airdrop aqui, é só um exemplo. O que foi que eu precisei fazer? Precisei ter o Twitter instalado no meu celular e ter uma conta. Fui no post do Airdrop, dei uma curtida, um retweet, marquei 3 amigos. Tive a oportunidade de ganhar. Então, assim, inclusive, na nossa saga aqui, tem vários comentários nos nossos grupos. Enfim, para todo lugar que a gente está, tem pessoas comentando. Cara, eu estou começando a ganhar também através dessa estratégia do modo free. Então, tem pessoas que já relatam que ganhou 50 reais, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, 3.000 reais, 5.000 reais. Seguindo essas estratégias básicas. Então, é aquela coisa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma as desculpas. Então, o primeiro passo, ganha criptomoedas gratuitamente. E uma vez que você tem saldo agora, especificamente dessa estratégia aqui, dessa estratégia aqui, a gente pega moedas, ganha criptomoedas gratuitamente, tem a estratégia do hold, carteira de investimento, e agora a gente vai usar parte desse saldo para usar de geração de lucros automáticos, que é algo que você também pode estar fazendo. Como eu sempre falei, inclusive, tem essa informação em todos os nossos vídeos, da nossa saga, carteira de investimento do modo free. A base é a carteira para hold, mas a gente vai diversificar em outras estratégias. Então, o segundo passo, uma vez que você tem saldo gratuito agora, é usar uma ferramenta automatizada para gerar lucros com criptomoedas. Você vai precisar de uma ferramenta. A ferramenta é o aplicativo que eu mencionei anteriormente. Eu vou estar falando mais dele posteriormente aqui. Então, vamos aqui, uma vez que você já entendeu, vamos aqui, digamos que você já tenha saldo e você pode aplicar a estratégia. Como eu mostrei anteriormente para você, a gente está com saldo de gordura, ou seja, saldo disponível para investir, de 554 dólares e alguns frações de centavos de dólar. O que é que eu fiz com este saldo? Dividi ele em duas partes importantes. Uma parte eu usei para adquirir um robô de operações, que é o que vai estar gerando lucros para a gente, e a outra parte eu deixei de banca lá na Binance, porque é com base nesta banca que o robô vai estar gerando lucros para mim. Por exemplo, eu deixei uma banca lá, o robô vai estar lucrando 1%, 2%, enfim, a gente vai comentar aqui mais adiante. Então, para o robô, especificamente para o robô, deste saldo que eu tenho aqui, quanto foi que eu gastei? Eu gastei 120 dólares para fazer a ativação do robô, então este é o valor necessário para ativar o robô, sendo que esta aqui é uma assinatura anual. Então, eu assino um robô agora com 120 dólares, ele vai trabalhar para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente no piloto automático por um ano, o que é mais barato do que o Netflix, se você for dar uma olhada e com o dólar agora em queda, sai baratão. E ele também, além da ativação, ele cobra 20% em cima dos lucros. Eu vou te explicar aqui como é que funciona isso. Então, para esta questão de desconto das taxas, eu deixei 12 dólares no robô, certo? E gastei também aqui 1 dólar para fazer a transferência do saldo em USDT da Binance para o robô, certo? A Binance cobra 1 USDT. Então, no total, para o robô, eu gastei 133 dólares. O que sobrou aqui, descontando os 550 e poucos dólares, 130 e pouco, me sobrou aqui 421 dólares. Vai pegando aí as coisas. Detalhe, era para mim ter gasto aqui no robô, especificamente para o robô, 137 dólares. 137 não, 136. Porque a Binance cobra 1, então ia chegar no robô 135 dólares. 120 ia para a ativação e 15 ia ficar ali para o desconto de taxa. Só que eu, na hora de enviar, eu calculei errado. Mas, enfim, voltando aqui, eu quero te explicar como é que funciona essa questão aqui do desconto em taxas. Esse desconto em taxa é aplicado sobre o lucro. Então, fez a ativação do robô, a primeiro momento você não vai gastar mais nada. Mas é preciso deixar saldo lá, saldo pré-pago, digamos assim, para ele descontando. Então, ele efetou lucro para você, ele vai descontar. Então, por exemplo, digamos que o robô trabalhou aqui para você, ele gerou 1 dólar de lucro. Ele vai descontar, no caso, 20% de 1 dólar, é 20 centavos de dólar. Digamos que outro dia ele lucrou ali 3 dólares para você. Ele vai estar descontando automaticamente 60 centavos de dólar. E essas frações aqui de taxa, ele vai estar sempre descontando no saldo que você deixa lá, que foi o que eu deixei aqui. Mas, no meu caso aqui, especificamente, eu não preciso recarregar mais não, porque eu já tenho mais o que eu vence suficiente lá. Então, é isso. Isso aqui foi o que eu gastei para o robô deste saldo que eu tinha disponível para investimento, que foi muito pouco. Eu só gastei 133 dólares. Então, eu deixei aqui na Binance, este valor aqui de banca, 421 dólares. Ou seja, o robô vai ter este valor aqui para trabalhar e me gerar lucros. Só que a minha estratégia estava sendo o seguinte, estratégia inicial, vou compartilhar aqui com você como é que eu estava fazendo para obter aquele lucro que eu te mostrei. Olha só, eu coloquei o robô aqui para trabalhar com dois pares de moedas, onde ele usava ali uma entrada inicial em cada uma de 10 dólares. Eu até coloquei aqui em parênteses para você que sempre pergunta o que é par de moeda. É isso aqui, por exemplo, ADA barra USDT. Significa que eu vou estar usando meu saldo em USDT para comprar ADA. E, do contrário, quero vender ADA, vou vender para USDT, obtendo lucro. No caso aqui, deste exemplo, é o robô que vai estar fazendo automaticamente as vendas. Então, eu fui lá no robô e falei, robô, quero duas moedas, quero que você coopere com duas moedas, entrando com uma entrada inicial de 10 dólares em cada uma. Então, na primeira entrada, a gente ia gastar apenas 20 dólares dessa banca de 400 e pouco aqui, certo? Só que eu fiz uma outra configuração. Eu deixei marginal em cada moeda. Eu vou te explicar depois sobre essa questão de marginal. Então, em cada moeda, eu coloquei até 3 marginal, o que significa que o robô ia usar de 10 até 150 dólares em cada par de moeda. Então, eu estava com duas moedas, então o robô tinha liberdade para usar até 300 dólares nas duas moedas. Só que a média ali ficou entre 50 e 60 dólares de banca que o robô usou, né? Desses 400 e pouco, o robô só usou ali, em média, 50, 60 dólares, tá? Porque, às vezes, ele pegava um marginal, às vezes, ele operava só em cima dos 10 dólares ali e tal. Enfim, a média foi de banca que ele usou para ter aquele lucro ali que a gente compartilhou aqui com você, foi 50, 60 dólares. O que dá em cima, aquele lucro em cima do valor que estava sendo aplicado, 40 e poucos por cento de lucro em menos de um mês. Então, surreal o resultado aí, tá? Só para que você entenda aqui que, por exemplo, eu estava operando com 10 dólares. Onde, como é que ele ia usar mais, por que ele ia usar mais saldo, né? Por exemplo, 20 dólares, mais 50 dólares. É porque, se o ativo cair, né, é uma estratégia de resgate, de preço médio, podemos dizer assim, entrou com 10 dólares, a moeda caiu, por exemplo, 3,5%, ele entra com mais 20 dólares. Caiu mais outro tanto, entra com mais tanto, até fazer essa somatória aqui de 150 dólares. Então, de resumo, peguei o robô, ativei ele com esse saldo de 135 dólares e deixei na banca da Binance, né, de saldo, este valor aqui para que o robô trabalhasse. Botei para ele trabalhar com dois pares de moeda e ele começou a trabalhar e me gerar lucros. Basicamente isso, tá? Lembrando que essa aqui foi a minha primeira estratégia. Eu estou testando a terceira estratégia. A segunda eu não gostei e a terceira eu estou testando agora. E por que eu estou testando essas estratégias? Porque a gente tem um curso especificamente para esse robô para alunos. Então, os alunos, as pessoas que forem adquirindo o robô, têm acesso ao nosso curso. E neste curso, tem todas as estratégias que a gente vai testando. Então, um dos alunos pediu para a gente testar uma estratégia. Eu estava lucrando nessa primeira aqui. Fui tentar uma segunda, não deu legal. Já vou passar o relatório para os alunos. E estou testando uma terceira agora que está válida ainda, tá? Mas eu só estou com um par de moeda. Então, eu vou voltar aqui para mim. Vou compartilhar a tela do celular para a gente mostrar aqui algumas coisas. Como o robô funciona aqui em mais detalhes, tá? Para você ver aqui como ele gera o lucro. Olha só, eu estou aqui na página inicial do aplicativo, né? Do robô. Eu vou já falar qual que robô é esse. E aqui, ó. Você vai ver que eu estou com uma moeda, né? No caso, o robô está operando com uma moeda. E neste momento, essa moeda está desvalorizando 18%. Esta aqui faz parte da segunda estratégia que eu comentei com você. O que é que eu fiz? Não estava dando muito legal. E eu simplesmente deixei essa segunda estratégia em stand-by. Deixei aqui e já deixei uma ordem programada para ele vender quando efetuar o lucro. Isso aqui não é nenhum problema, é a mesma coisa da nossa carteira. Nossa carteira está desvalorizando, mas a gente não está perdendo. Só perde se vender a moeda. E outra moeda que o robô está trabalhando aqui, faz parte da terceira estratégia, é a ADA. Está desvalorizando 10% aqui, mas isso aqui é tranquilo porque a gente faz por estratégias. E aí, para você ver como é que o robô trabalha, eu posso clicar aqui em ADA. Se eu clicar aqui em ADA, ele vai me puxar aqui algumas configurações. Configurações, eu posso clicar aqui, registro de transações, aqui em cima. E aqui você vai ver como ele trabalha. Olha só. Aqui tem pouco histórico porque a gente está com essa moeda faz pouco tempo. Olha só. Aqui, ele comprou a moeda e aqui ele já vendeu obtendo aqui 79% de lucro, que dá 11 centavinhos. Por que o lucro é pouco assim? Porque a banca é pouca. Para essa terceira estratégia, a gente está operando com 15 dólares só. Então, é pouco. Agora, se tiver, por exemplo, a moeda 100 dólares, aí o lucro já aumenta. Olha só. Mais 13 centavos. No caso, 82%, 88%. Aí, o robô veio aqui, comprou três vezes. Comprou uma, duas, três. Olha só. Já deu lucro aqui de 2, 1 dólar e 21 centavos. Por que o lucro foi maior? Porque ele foi recomprando a moeda. Aquela estratégia de margem cal, como eu falei para você. Aí, aqui, ele comprou quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. E aqui, quando ele vender, o lucro vai ser maior do que essa aqui, porque a gente está com mais saldo naquela moeda específica, tá? Eu vou pegar até uma moeda que tem um histórico maior aqui de compra e venda para você ver. Deixa eu ver aqui em quantitativo. Tá, deixa eu pegar um aqui que eu sei que eu operei bastante. Aí, a Vax. A Vax operou bastante. Eu acho que foi uma das moedas que mais me deu lucro. Olha só, para ver o tanto de operações que o robô faz. Isso aqui, totalmente no piloto automático, ó. O robô, ele vai comprando. E detalhe, eu nem preciso deixar o celular ligado aqui, acompanhando nada. Se eu quiser dormir, desligar o celular, conectar a internet, eu posso. Ele trabalha. Olha só, aqui na Vax. Comprou, comprou, vendeu. 37 centavos de lucro. Comprou, vendeu. 13 centavos de lucro. E aqui, a gente vai vendo, ó. Comprou, comprou, vendeu. 28 centavos. E assim vai, no completo piloto automático. Vai lucrando, 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 lucrando. E assim, as coisas vão seguindo. Deixa eu ver aqui. E, às vezes, cara, o robô lucra em sequência. Tipo, lucro agora, um minuto depois já lucra. Vai depender do mercado, tá? Os resultados dependem mais do mercado do que o robô. Porque, uma vez configurado, ele vai trabalhar. Então, aqui, ó. Você vê que são várias as operações que ele vai fazendo automaticamente. Tá? Isso aqui são só duas moedas que eu mostrei para você. Tem várias outras aqui. Deixa eu ver outra aqui. Acho que a Aave, ele operou pouco, eu acho. É, operou um pouquinho aqui. Olha só. E aí, basicamente, de resumo, o robô, ele funciona assim. Você ativa, sincroniza ele com a tua corretora. A Binance, por exemplo. Ou o Rob ou a Coinbase Pro. Uma vez que você sincroniza, você dá start aqui. Você dá start através de um trader. É meio que um copy trade. Você sincroniza com o trader. O robô, ele já vai automaticamente escolher a moeda para você. Já vai comprar e vender as moedas ali, ó. Sequência, sequência. Lucrando lucro. Fazendo lucro. Então, o robô, ele funciona assim. Como você pode ver, a gente está com lucro aqui. E eu só não estou lucrando mais, para ser sincero para você, que eu estou testando estratégias. Se eu estivesse na mesma estratégia, primeira estratégia, eu estaria lucrando bem mais aqui. E uma outra coisa. Era para eu estar com mais par de moedas. Mas, como eu estou gravando aulas para o curso, eu tenho que gravar ali. Olha só. Entrei nessa moeda aqui, tenho que passar todo o relatório. Isso me impossibilita de não deixar lucrar tanto quanto eu deveria. Mas, está indo muito bem esta ferramenta. E para você conhecer que robô é esse, é o Royal Key. Antes de mais nada, vou deixar na descrição do vídeo uma série de aulas. Essas aulas vão estar te ensinando mais sobre o que é esse robô e como funciona. Tem aula ali mostrando como baixar, como fazer cadastro, como ativar toda a apresentação do robô. Como ele funciona, como você efetua lucro. Enfim, tem toda uma série de aulas. Então, eu te recomendo ir na descrição do vídeo e assistir essas aulas. E aí, você tendo saldo, você seguindo essa estratégia. Se você já tiver saldo na sua carteira e quiser usar para gerar lucros automático, vai aí e assiste as aulas. Depois, você faz a ativação do robô. Lembrando, como eu falei, a gente tem um curso. Quem ativa o robô através dos nossos links recebe não só este curso, que tem toda a estratégia, todas as configurações do robô necessárias, mas como outros seis bônus, você pode estar dando uma olhada nas páginas que a gente compartilha. Perfeito? E é só realizar lucro. Aí tem o robô também na descrição do vídeo para você estar dando uma olhada. Eu quero também compartilhar aqui, antes da gente prosseguir aqui e finalizar o vídeo, como é que ficou o resumo da nossa carteira, uma vez que nós usamos saldo para trabalhar com o robô. Ficou dessa forma aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Total investido. A gente tinha 1.000, deixa eu pegar aqui, 1.670. Somando ali com o valor que a gente usou no robô, ficou 1.800 e... Pera aí, um instante. 1.803 e alguns centavos. Lucro realizado. A gente ficou com 423. Eu botei a vírgula no lugar errado aqui. 423, tá? Depois eu corrigi isso aqui. A gente ficou com 423, se eu não me engano, de lucro. Porque a somatória é dos 392 dólares mais os 31 dólares e alguma coisa aqui que a gente já lucrou. Então já foi lucro realizado. Lembrando que os lucros a gente vai usando para juros compostos. E gordura a gente ficou apenas com 453. Lembrando que este aqui é o saldo que está na Binance, perfeito, de banca. Porque como o saldo fica movimentando, não tem como eu colocar ele como investimento fixo. Ou seja, ele está sendo usado, mas apenas em parte. A gente vai estar aumentando isso aqui, tá? Ele vai para uns 500, 600 dólares. Que a gente já efetou lucro em uma moeda aqui, que depois eu vou compartilhar com você. E a gente vai ter banca maior lá para operar com o robô. Os lucros vão ser maior. Inclusive, eu vou estar também investindo do meu bolso no robô. Então a gente vai ter que caçar uma estratégia aí para conseguir separar o que é do modo frio, que é do meu bolso, porque eu estou gostando bastante de robô. E eu quero aumentar a banca aí pelo menos para mil dólares a mais para eu trabalhar com ele e gerar mais lucros, perfeito? Inclusive, deixe aí nos comentários se você tem alguma estratégia para a gente. Se você está tendo resultado também com a estratégia free. Se você gostou desse mecanismo aqui de gerar lucros no piloto automático, que é sensacional. Deixe aí o seu feedback, que é muito importante para a gente. Também não se esqueça de nos seguir de perto em nossas redes sociais. Nosso Instagram e nosso Telegram, pois lá a gente está sempre compartilhando o conteúdo de valor, interagindo com todos vocês. E aqui você pode estar acompanhando toda essa nossa saga e ver quanto a gente está lucrando, se está perdendo. Nos episódios anteriores, você pode ver ali o nosso portfólio, como é que está, quais moedas estamos investindo. Enfim, a gente compartilha tudo aqui e vamos estar sempre compartilhando mais. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, se te ajuda de alguma forma, te peço que nos ajude também, deixando aqui embaixo seu like, porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho nas notificações, mas assine a opção todas para que você de fato receba as notificações dos próximos vídeos. Então, ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus